Música CLMBrasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão Deus lhes abençoe, eu sou o Jack Montiel e nesse dia vou compartilhar com vocês uma revelação que me foi dada pelo Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo sobre os eventos que acontecerão previamente um pouquinho antes e quando acontece o arrebatamento e me mostra o Senhor uma grande mobilização de muitas tropas militares que chegavam a certos lugares e me disse o Senhor quatro nações se unirão em um lugar contra os Estados Unidos da América e uma delas será o país da China e me disse também haverá fúria contra este povo e contra o povo de Israel o tempo está se esgotando e me mostra também armamento de um país que durante anos desenvolveu armas de guerra e novas mudanças de aviões de guerra que se seguem mísseis suficientes e armas, tanques, mísseis e armamento nuclear porque o tempo está claro porque o tempo não está claro para nós desencadeando uma guerra e eu observo, assisto um exército de militares localizado em uma posição geográfica eles começaram a lançar mísseis um depois dos outros nas cidades dos Estados Unidos e o pior as explosões de mísseis e meio fogo de fumaça armada rumo a edifícios então houve muita morte e muita destruição muita dor ao ver isto na costa o meu coração dizia que há mais tempo que não há mais tempo porque muitos estão morrendo e estava terminando o tempo da mensagem de salvação que a igreja que a igreja estava perdendo o tempo e não havia levado o evangelho de Jesus Cristo ou carregado o evangelho de Jesus Cristo como teria que ser e eles estavam fazendo tudo naquele momento em que tínhamos a oportunidade de análise do Senhor de a oportunidade de falar de Jesus Cristo para as outras pessoas e por esta causa muitos estavam perdendo e outros que vão passar pela tribulação nações que vão dar as costas completamente para os Estados Unidos vocês não sabem irmãos de onde todos eles vêm as coisas vão acontecer rapidamente pessoas que terão que sair servos de Deus vão se lembrar disso dessa palavra anunciada e eles terão que sair para levar o evangelho de Jesus Cristo para onde Deus os envie toda a direção do Espírito Santo porque algum dia há toda verdade e justiça e o Senhor mostra que a terra neste momento vai me fazer a palavra que eu conheço encontrado no capítulo 1 verso 14 versículo 16 perto do dia do grande dia do Senhor Jeová cercado e muito próximo neste momento vou trazer a palavra que está em Sofonias capítulo 1 verso 14 a 16 o grande dia do Senhor está perto sim está perto e se apressa muito amarga é a voz do dia do Senhor amará ali o poderoso aquele dia será um dia de indignação dia de tribulação e de angústia dia de alvoroço e de assolação dia de trevas e de escuridão dia de nuvens e densas trevas dia de trombeta e de alare contra as cidades fortificadas e contra as torres altas minha tarefa é de investigar o significado de alcançar significa ir às tropas quando saem do esconderijo ao atacar com surpresa os inimigos e é isso precisamente o que o Senhor me mostrava e continuou vendo ou continuo assistindo e quando todos dormiram no meio da noite eles lançaram uma bomba nuclear sobre uma cidade alta e edifícios e era a cidade de Nova York explodiu e apareceu como uma nuvem e a sua a sua dimensão era tão grande do que jamais se havia visto tremendo e queimando as cidades neste momento eu direciono meus olhos para o céu e apareceu pelo oriente no céu o nosso salvador Jesus Cristo é a unidade de Deus é uma chama de luz tão grande tão forte tão poderosa e toda a terra e como toda a terra sacudia e também a terra e o topo do céu salmo 114 versículo 17 a presença de Deus sempre a terra salmo 114 versículo 7 diz o seguinte treme a terra na presença do Senhor na presença do Deus de Jacó e eu dizia já não há mais tempo o tempo acabou porque havia se terminado o tempo para se buscar e encontrar a Deus porque o evangelho terminava porque o tempo da graça terminava porque havia chegado o momento em que Deus fechava a porta então escutou o Senhor Jesus Cristo que me disse essas três coisas minha filha quando eu vou para muitos há muitos que não reservaram tempo para me buscar para me encontrar para que eles sejam salvos a segunda muitos daqueles que me conheceram aqueles que me conheceram pessoalmente se afastaram do caminho e já não teria mais tempo para voltar e a terceira muitos daqueles que se congregam mas não vivem em integridade antes de mim antes da minha presença já não restava mais tempo por causa do seu pecado então toda a terra se rachava e ao mesmo tempo deu um forte relâmpago e o Espírito Santo se levantava junto com a igreja onde se encontrava o Senhor Jesus Cristo e nós nos acendíamos ao reino dos céus e a terra estava escura na escuridão e depois que eles me foram mostrados essas coisas dizia o Espírito Santo as pessoas tem que se arrepender e abandonar os seus pecados e voltar se para o Senhor Jesus Cristo e ser batizado porque a cortina é que traz o Espírito Santo porque aqueles que não nasceram da água e do Espírito não podem entrar no reino de Deus algo que me impactou nessa revelação é que toda a terra tremeu mas também o céu quando ao amanhecer tive aquela revelação